O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? O que é o Chapéu do Presto? Ele tem uma ideia de David Livingstone, mas o Jean-Franco Manfredi sempre politiza bastante os seus textos, o seu roteiro, e aí traz certos questionamentos do colonialismo, inglês especificamente, porque o Adam White é escocês, está lá no Reino Unido. Mas existem algumas críticas a essa forma como a África foi completamente dividida, foi completamente retalhada e isso prejudicou bastante os povos do continente africano. Ele vai passar por esses locais, inicialmente como um grande explorador do lado de um parceiro que acaba se transformando, que é um conde italiano. Tem a esposa, a namorada dele, que é uma princesa, princesa mina e tal. Na última edição, na edição número 4, que corresponde na verdade, acho que foi a edição número 12 ou a edição número 13, ele vai para a Inglaterra, ele volta para a Inglaterra, porque ele precisa passar a falar as coisas, as descobertas. Ele foi chamado pela Inglaterra, pela coroa inglesa, porque de uma forma ou de outra ele é súdito da rainha, então ele deve alguma coisa à rainha. Bem, enfim, nesse retorno a gente tem uma mudança, uma quebra de paradigma para o Adam White, que até então eram aventuras de um anti-escravista na África, com várias edições que poderiam ser lidas de forma bem solta, embora haja continuidade, haja desenvolvimento, a leitura era muito mais solta, muito mais livre do que nessa segunda metade da história do personagem. A partir do momento que ele vai para a Inglaterra, a gente vai acompanhar as duas primeiras edições, aqui é a edição número 14 e 15, que vai ser Incêndio no Zoológico, e depois o Homens e Javalis, vamos conhecer como a selva de pedra dos conchabos, das intrigas palacianas, ou intrigas entre as pessoas mais ricas, os grandes milionários, eles podem ser muito mais perigosos do que uma savana com leões e inocerontes. Bem, justamente nessa primeira história que a gente vai ver, Incêndio no Zoológico vai tentar trazer uma, é do Manfred com o Perovic, o Perovic que faz os desenhos, vai tentar trazer uma desmoralização do Adam White, principalmente por causa da Amina, que é uma sociedade completamente racista, elitista, e de repente tem uma princesa africana, e eles nem ligam que seja princesa ou não, é uma mulher negra e selvagem na Inglaterra. Bem, aqui vai trabalhar, eu acho interessante que essa edição número 14, ela funciona também como uma apresentação de vários desenhistas, desenhistas. É quase que uma antologia, são três capítulos, três desenhistas diferentes. O Perovic faz o primeiro capítulo, depois a gente tem o Tigre Branco, que é do Manfred, do Casalangda, o Manfred é o roteirista, e o Assassino, que é o terceiro capítulo, que é do Mangiatini. E todo esse desenvolvimento vai trazer esses bastidores da alta corte inglesa, e algumas pistas do que vai seguir, do que vai acontecer daqui para frente, em relação, inclusive, com uma guerra que estava se desenhando no continente africano, com os bôeres e tal. Aqui, ó, Homens e Javalis, o desenho do Rafael, um desenho muito mais sujo, muito mais carregado, no escuro. O Adam Wilder é convidado por seu antigo tutor, a tentar descobrir, a tentar escolher, na verdade, quem vai ser o novo presidente lá da Sociedade Geográfica, o Instituto Geográfico do Reino Unido, que, justamente, faz o financiamento dessas expedições, e, obviamente, quer enriquecer com a cultura e com a descoberta de ouro, diamantes e qualquer coisa assim, porque na edição passada, bem, acontecem algumas coisas. Enquanto a gente acompanha essa disputa aqui, o Adam Wilde detesta o que está acontecendo, a gente vê, acompanha a Mina, junto com o conde italiano, em outras, numa investigação sobre os possíveis assassinatos que ocorreram de duas pessoas importantes, porém, antagonistas na história. E é divertido ver essas duas narrativas sendo construídas, porque, a partir do momento, bem, que o Adam Wilde vai para a Inglaterra, nessa edição, como eu disse, muda um pouco a ideia de aventura, expedição, mesmo com suas cargas mais políticas e anti-escravistas, até um pouco contra a violência contra os animais, um pouco melhor construído e desenvolvido, nessa segunda parte, a gente vai começar a ter espionagem, a gente vai ter muito a questão da espionagem, trabalhando nos bastidores da Inglaterra, e a Inglaterra que dominava com seus tentáculos, várias partes do mundo. E a gente tem, é legal essa segunda parte, o Homens e Javalis, porque tem uma crítica justamente pontual, sobre javalis que foram levados, javalis do continente asiático, que foram levados para a Inglaterra, para os homens brancos, ricos, caçarem, e o que o negócio saiu completamente do controle, mostrando o desequilíbrio ecológico que só o homem, a humanidade, consegue proporcionar. E aí, beleza, a segunda encerra isso com algumas pistas sobre uma cidade perdida que o Adam Wilde quer pesquisar, quer encontrar, e que já foi, ela é misteriosa, pode existir ou pode não existir no continente africano, de uma sociedade que já não existe mais. Aí a gente vai para Lagos. Lagos é uma, já é um desenho, o desenhista é o Pedro Mauro, é uma história que vai se encerrar na edição seguinte, de certa forma, porque eu acho que todas essas edições da segunda metade, a partir do volume número 5, as edições estão muito mais conectadas, estão muito mais dependentes uma da outra, a leitura. Bem, os personagens vão passar por Lagos antes de descer para a África do Sul, onde eles têm que fazer mais uma parada, a mando da rainha da Inglaterra. E aí nessa cidade eles vão encontrar um conflito que está ocorrendo entre basicamente dois líderes de gangue. Um líder de gangue que foi europeizado, e o seu pai, que é um líder de gangue, que tem, que utiliza todas as questões mais sobrenaturais, de ancestralidade, para dominar o seu grupo. Eles tentam, o conflito vai se desenvolver para tentar eliminar os ingleses, de um lado e do outro, uma resistência que o Adam White vai acabar se envolvendo, mas da forma dele, que não é proteger a Inglaterra, mas tentar evitar novos conflitos, ou criar conflitos para que esses conflitos piores sejam evitados. É bem interessante a forma, sempre que o Adam White se coloca, e o conflito, ou o atrito que ele cria com os seus amigos. Porque, bem, a mina fica puta da vida, porque toda hora ele acaba querendo se sobressair, mesmo se colocando em risco, e ele tendo que ser salvo pela própria mina. Bem, a história termina no Suprema Catástrofe, que também é desenhado pelo Pedro Mauro, que é justamente o cerco na cidade de Lagos, que a gente vai acompanhar e o desenvolvimento. Nesse, a gente vai para a Corrida dos Avestruzes e uma má escolha. A história já se desloca para a África do Sul, para o desenho é do Cipriani, as duas edições são do Cipriani. Primeira e acho que, deixa eu ver a segunda, acabou. As duas edições são do Cipriani. E aqui a gente vai acompanhar... Bem, eles vão para... eles descem na cidade do Cabo, a gente vê o racismo, o apartheid já ocorrendo de uma forma ainda inicial, mas existe uma separação bem grande, onde os negros não podem andar no centro da cidade, da cidade do Cabo. E esse conflito vai se desenvolver para todo um século XX um monte de guerras e de mortes e de exploração, que já vem ocorrendo desde esse princípio. Nesse momento, o Adam e a própria mina, eles se separam, cada um, para desenvolver uma missão própria, mas eles acabam sendo alvos de grupos antagônicos, que querem proteger suas minas de diamante, por exemplo, contra alguma guerra que a Inglaterra possa tomar, mas são grupos também de colonizadores, destrutadores, né, desses invasores europeus que estão dominando a África, todo esse balaio que vai gerar uma guerra bem grande. Mas em meio a isso, claro, a gente vai acompanhar, por exemplo, coisas inusitadas como corridas de avestruzes. Deixa eu ver se eu coloco aqui, acho uma página que vai mostrar bem, a corrida dos avestruzes, que vai ser um background bem interessante, Na verdade, vai acabar mostrando todos os personagens e os antagonismos que a gente vai ter nessa cidade do Cabo. Ao longo da história, obviamente, a cidade perdida que o Adam White, ele quer procurar, mas ele está com o pé atrás, às vezes ele desiste, às vezes ele vai em frente, vai sendo desenhado aqui, para provavelmente, nas próximas edições, isso ser concluído. Bem, Adam White tem toda essa narrativa, que é uma narrativa de viagem, uma narrativa de aventura, essas a gente passa pelo explorador, nas primeiras edições, depois nessas edições mistura um pouco de espionagem com descoberta, com mistérios. Em muitos momentos eu me pegava pensando, ele pende para o 007, ou ele pende para o Indiana Jones? Até porque o Indiana Jones tem um quê de espionagem, tem um quê de intrigas e teorias da conspiração, claro, ligado aos nazistas. A gente está já no começo, a primeira metade do século XX, no Indiana Jones, isso aqui está no final do século XIX, mas as coisas se encaixam, se conectam muito, muito, muito bem. Na próxima edição, eu só posso criar expectativas para ter talvez um Alan Quartermann misturado com o 007, mais uma vez, e alguma coisa da guerra, que as capas que foram mostradas, as capas que já foram publicadas, a revista já foi publicada na Itália, indicam o Adam White imerso no conflito de guerra. Eu tive muito pé atrás, quando estava se construindo essa narrativa da guerra, e do Adam ser inserido para escolher um lado, mas, o John Frank Manfred consegue desenvolver a história dele, de uma forma tão interessante, que me convenceu a acompanhar, eu já ia acompanhar, já estava gostando, mas me convenceu a que essa nova narrativa, que a guerra vai estar mais, vai estar mais proeminente no roteiro do personagem, que ela vai funcionar da mesma forma como funcionou todas as histórias anteriores. Enfim, esse foi Adam White, volume 5 e 6, o volume 7 e 8 está no Catarse, também é possível encontrar o volume do 1 ao 8 pelo Catarse, se vocês quiserem, mas procurem lá, se vocês gostaram do, gostam, acompanham, Manfred, Adam White, o Pedro Mauro, que está aqui nessas edições também, comente nos comentários, de conversa nos comentários, a gente se vê no próximo episódio então, até mais, e me siga nas redes sociais, arroba, presta o guarda, onde eu falo sobre filmes e séries, me siga no, tem um podcast onde eu faço conversa com o Rafael do Motivesso 38, sobre filmes, séries, quadrinhos, faço entrevistas, faço várias recomendações, porque se pode participar com a rede, ou qualquer ator agregador de áudio, e também tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal a trazer sempre coisas novas, Adam White, por exemplo, é pelo Catarse, que a gente compra, até para fomentar essas editoras menores, como a Saicam, mas, a Amazon que proporciona, a trazer, a tentar fazer um caixa, para poder comprar, essas outras, esses outros títulos, e trazer, aqui para discutir, enfim, estou ficando por aqui, espero que vocês gostaram do vídeo, a gente se vê no próximo episódio, então, até mais, e bons quadrinhos. e bons quadrinhos.